Dois gole de whisky, eu tô chapadão Ela só me liga, eu não tenho coração Vou ler um beckzinho e fizer essa canção Eu tô sempre chapado e liguei grafim na minha mão Cê tem rajadão, então cê vai tomar Eu não sou o Brad Pitt, mas tu vai delirar Eu vi é um cafetão e ela vai ter que sentar Eu sei que tu me ama, não adianta negar Bota essa vadia pra sentar Eu nunca gostei de amar Cinco bits no meu telefone Acho que eu carbura na brava que acabei de comprar Eu só vou embora depois que ela me chupar Na minha mochila eu o Adema Mega Man E só vou usar se você me intimidar Não uso colete, mas não fé em Deus Mas eu tenho arma pra matar os seus Eu ando sozinho, confio em ninguém Até da minha sombra eu escopio também Bota essa vadia pra sentar Eu nunca gostei de amar Cinco bits no meu telefone Acho que eu tô ficando Eu nunca gostei de amar Eu nunca gostei de amar Eu nunca gostei de amar